Pois é, gente, as pessoas ficam me cobrando, cobrando é maneira de dizer, né? Ah, queremos ouvir mais música no programa, porque o programa nasceu como uma forma de música. Então vamos fazer, sim, música o quanto possível a gente faz música. E essa semana eu vou tocar umas canções do Raul Seixas, que tem muito a ver. Às vezes a gente ouve a canção, mas não entende, não escuta de fato, né? Escutar a canção, o que essa canção quer nos dizer, né? Você também tem o Momento Zen com o Patrícia Bonito e a Dica Jurídica com o Dr. Bruno Cirilo, o Arte Solidária, aqui na nossa PeripiTV. A gente vai somar o apoio cultural para trazer esse programa redondinho, feito com carinho, para você. Ganesha Núcleo de Yoga Nas práticas de Yoga, você vai se desconectar do mundo e entrar em contato com a essência mais plena e perfeita que é você, através de técnicas respiratórias, técnicas posturais, técnicas de relaxamento e meditação. Através dessas técnicas, você vai ganhar força, flexibilidade, equilíbrio do corpo e da mente. Ganesha Núcleo de Yoga oferece práticas experimentais que você pode agendar com antecedência. Entre em contato conosco, 7999-680-4469. Namastê! Nasce em Sergipe, o Spa Rural Vida e Saúde. Nas instalações do Hotel Fazenda Saracura, uma equipe da mais alta competência cuidará de você em seis dias de muita harmonia e autoconhecimento. Mais que emagrecer, o importante é o seu bem-estar. Uma reeducação alimentar fará toda a diferença em sua vida. Spa Rural Vida e Saúde, feito para você. Inscrições 7999-9972-4802. Esperamos você! A PropagTour tem o prazer de levar você ao Réveillon 2024 em Lisboa. De 27 de dezembro a 2 de janeiro de 2024, saindo de Salvador, vagas limitadas. Consulte-nos sobre valores e forma de pagamento. Nosso contato, 2107-4444. PropagTour, a sua agência de viagem, onde os seus sonhos se realizam. Você que ama a natureza, vem viver um dia em plenitude no Hotel Fazenda Saracura, em Campo do Brito. Traga sua família e desfrute de todo conforto e aconchego em um dia de puro lazer. Faça sua conferência, compratenização, curso, aniversário, casamento ou simplesmente desfrutar da natureza. Passeios a cavalo, charrete, trilhas. Hotel Fazenda Saracura, o lugar dos seus sonhos. Reserva 7999-9972-4802. Visite nosso Instagram, Hotel Fazenda Saracura. Aguardamos você! Pois é, precisamos manter a nossa paz em nós, para que a gente possa também compreender e distribuir, desenvolver a paz no mundo, né? É mais ou menos assim. A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um profano arrancasse os meus olhos. A paz fez o mar da revolução, de repente me encheu de paz, como aquela grande explosão. De uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, que contradição, só a terra faz, nosso amor em paz. Eu vivo em mim, eu vivo em mim, eu vivo em mim, onde o mar arrebenta em mim, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos raios. Eu pensei em mim, eu pensei em mim, eu pensei em mim. Eu pensei em mim, eu pensei em mim, eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, que contradição, só a terra faz, nosso amor em paz. Eu vivo em mim, eu pensei em mim, eu pensei em mim, eu pensei em mim, eu pensei em mim, o lamento de tantos raios. Música Pois é, precisamos manter a nossa paz em nós, para que a gente possa também compreender e distribuir, desenvolver a paz no mundo, né? É mais ou menos assim. Eu acho que esse é o sonho de muita gente, né? Música Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, para ver o sol descer. Música Música Pois é, eu acho que esse é o sonho de muita gente, né? Música 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 Música